Temos aí Inter Miami. E novamente, pra quem quer ver o Messi, você não vai ver o Messi. O Messi está machucado. Final da Copa América. Que isso? Rompeu os ligamentos do tornozelo. Não teremos Messi, mas teremos Inter Miami, o time do David Beckham. O lindo David Beckham. Bonito mesmo. Ele é bonito. Isso aí ninguém pode negar. Quem quer ver o documentário dele também. E o Toronto? Quem que tem no Toronto aí? No Toronto temos os italianos. Lorenzo Insigne, que é ex-atleta do Napoli. Eu que venho de família napolitana. Torço por ele. Mas não vai dar pro Toronto não. Acho que Inter Miami vai pegar a ponta da Conferência Leste americana. Eu que não vejo graça nenhuma no sorvete napolitano. Vou ficar com os argentinos de Miami. Argentinos de Miami. Eu gosto da cor rosa, então Miami. Acho que dá Miami nessa. Vai assumir a ponta da Conferência Leste dos Estados Unidos. É campeão. Esse ano vai levar tudo. Tô sentindo, tô sentindo.